Oi gente, e aí tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que vocês estejam bem, sejam muito bem-vindos ao canal novamente para mais um vídeo e hoje eu vou mostrar para vocês aí umas novidades que chegaram, lançamento, eu vou mostrar para vocês, mas antes de iniciar o vídeo eu já peço para você deixar o seu like e se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito, tá bom? E lembrar que ainda dá tempo de participar do sorteio, sorteio de um perfume em comemoração aí aos mil inscritos do canal lá no Instagram, tá? Então gente, se inscreva aqui nesse canal, siga a gente lá no Instagram, o link tá aqui na descrição do vídeo e comenta nesse post aí que eu vou deixar passando para vocês, aí participa lá do sorteio, vai ser agora nesse sábado dia 30 de julho, tá bom? Então dá tempo ainda de vocês participarem. Muito bem, bora então? Estava eu bem tranquila, aí de repente chegou uma notificação de um comentário, eu fui ver, era a Lilian, a Lilian, uma inscrita aqui do canal e ela comentando que o Larissa Manuela Dreams já estava disponível lá na Jequiti, né? Eu, gente, não sabia, eu estava por fora, eu não sabia que já tinha sido lançado um outro, porque nem bem saiu um, eles já lançaram esse, é... nem bem, né? Até um ano, mas gente, um atrás do outro a gente fica louca. E aí eu falei, meu Deus, agora é pedir ajuda aí da Nossa Senhora do Cartão de Crédito aí, nos abençoar e vamos mandar ver, né? Então fui eu na Jequiti e pedi o Larissa Manuela. Vamos ver se chegou certinho, se tá aqui, tá tudo ok? Então está aqui, ó, vem assim, gente, ó, lacradinho, tá vendo? Então eu vou tirar esse lacre, tá? E vamos ver aí o que esperar, o que vamos encontrar, né? Ó, está aqui, Larissa Manuela Dreams, é uma... uma caixinha lilás, né, gente? Assim, cor de lavanda. E aqui a Jequiti manda também aqueles cupons pra você participar lá do programa no SBT, tá bom? Então, gente, adquiri então na Jequiti Larissa Manuela Dreams. Vamos ver o que que a gente tem aqui, tá? Porque assim, o Larissa Manuela, ele é um perfume bem jovial, né? Um perfume que tem aí, é uma saída com pegada de frutas vermelhas, mas é um floral bem gostoso, bem confortável, assim, não é doce, aquele perfume muito doce, né? Também não é sem açúcar, mas ele não é totalmente doce, então é um perfume que eu gosto bastante, me agrada. Vamos ver esse daqui. Ele tem cara de fresco, né? Com essa vibe lilás, assim, me lembra lavanda, nem sei se tem lavanda aqui, mas assim, é só uma coisa que lembra mesmo a gente, mas alguma coisinha roxinha aí deve ter, né? Então essa é a caixinha e aqui está o frasco, gente, igual o outro, tá vendo? Eu acho lindo esse frasco, ele vai bem na vibe dos perfumes da Carolina Herrera, né? Do frasco, né? Não, não tô nem falando do cheiro, tô falando do frasco, bem legal, né? E vamos ver o que que a gente tem aqui, né? O que que a Jequiti fala, gente? Vamos ver o que que a Jequiti fala aqui desse perfume, vamos ver se eu consigo. É um floral vibrante. Larissa Manuela inspira muitos jovens ao seu redor, com a sua leveza, personalidade forte e garra. Ela sonha em ir além e se dedica cada dia a mais para se tornar, tornar seus sonhos realidade. Sua nova fragrância traz a vibrante combinação das notas florais frutadas com o fundo envolvente das notas amadeiradas e um leve toque adocicado da flor de baunilha, tá? Então tem flor de baunilha aqui, vamos ver o que mais que tem aqui, se dá pra gente sentir alguma coisa. Vamos ver. Gente, tem uma saída frutada, né? E tem um assim, um azedinho, tá? Como se tivesse uma fruta azedinha, uma coisa azedinha, uma... uma mandarina, uma coisa azedinha e aí depois você já sente um adocicado também nele, né? Ele é adocicado mesmo, tá? É gostoso, tá, gente? É gostoso. É bem gostoso. Ele tem um leve amadeirado, não é amadeirado forte, pelo menos não apareceu. Ele tem... Gente, eu acho que esse perfume deve ter alguma coisa de fava tonka, alguma coisa assim, porque parece que ele é meio... É... Meio assim... Aquele toquinho mesmo da fava tonka, sabe? Que a gente sente? Tem bastante no perfume da Natura, nos perfumes da Natura? Eu não sei. Eu vou testar, eu vou ver se eu acho as notas. É muito difícil achar nota de perfume da Jequity, porque, gente, a Jequity não solta. A Jequity fala floral vibrante e depois fala uma ou outra coisa que nem flor de baunilha, tá? Ele é adocicado, então... Mas ele não é aquele perfume doce de doer o dente, tá, gente? É um perfume adocicado, mas não é aquela coisa assim, nossa, que exagero. Ele é bem gostoso, gente, bem gostoso mesmo, tá? Vou testar, vou deixar ele aí paradinho uns dias aí e vou testar, tá? Pra trazer pra vocês aí o que eu achei. E também fiz uma comprinha lá na Shopee. Aqui já não é nenhum lançamento não, tá? É um perfume que eu queria já há algum tempo e aí eu decidi adquirir. Tava num preço bem razoável lá e aí eu decidi comprar, tá bom? Então eu vou mostrar pra vocês o que chegou. Nossa! Cheio de fita, tá? Muita fita mesmo, vem bem, bem embalado. Vamos ver aqui. Chegou direitinho. Eu devia ter aberto, né, gente, pra facilitar, mas não achei que ia estar tão difícil. Aí foi, ó. Vem assim, todo embalado aqui, ó. Tá? E aí aqui nós temos. Vou mostrar pra vocês. Nossa! Peraí, vou pegar. Primeiro foi o hidratante Egeoshock, tá? Eu amo o Egeoshock. Eu queria há muito tempo esse hidratante. Então eu comprei, tá? Então está aqui o hidratante do Egeoshock, tá bom? Então, outra coisa que também fazia tempo que eu queria era o perfume. Este perfume aqui. Aqui, ó, gente. É o Be Myself, da Capricho, da O Boticário. Esse perfume aqui, ele tem nota de coco. E eu gosto muito de nota de coco na perfumaria. Então eu queria muito, já tem um tempo, né? E como estava num preço bem, assim, acessível, aí eu resolvi adquirir, tá? Ele é da linha Tim, né? Uma linha mais jovem lá do Boticário. Tem 50ml, ó. Esse daqui, tá? E aí depois eu vou testar ele direitinho. Eu já conheço tal cheiro. É bem gostoso. Eu gosto, né? Então é esse daqui e depois a gente fala dele, se vocês quiserem. E, gente, comprei também para dar o valor lá, para não pagar frete. Eu peguei um Rolon Malbec para o meu filho. Então, tá? Só para não dar o valor do frete lá, tá? Para dar frete grátis. E aí, gente, olha, veio aqui vários brindezinhos, tá? Vou mostrar aqui para vocês, ó. Nossa, um monte de coisa. Ó, brindezinhos aqui, tá? Então, ela mandou. Semente de girassol, tá? Então, ela colocou aqui. É neiva, arroba neiva.boticário, tá? É girassol, cosméticos, perfumaria. Não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês aí de pertinho, ó. É girassol, cosméticos e perfumaria. E eu comprei lá na Shopee, tá? Girassol, cosméticos e perfumaria. E ela mandou aqui as sementinhas de girassol. Ela me mandou também, gente, um sabonete. Sabonete de leite, ó. Sabonete do Boticário. De leite. Ela mandou também uma mostrinha do Gloss Intense. Eu tenho esse perfume, é bem gostoso. Eu gosto de usar para dormir, ele é bem gostoso. Mandou máscara capilar, shampoo, máscara capilar e condicionador da linha Match, né? Match Essence. Esse daqui. E mandou também, mandou a sacolinha, tá? E mandou também uma amostrinha do Malbec, da colônia, né? Malbec masculina. Ó. Ai, meu Deus, e agora? Aqui. Aqui, ó. Malbec. Ó. Tá? Malbec Flame, esse aqui. Tá? Masculino. Mandou tudo isso aqui de brinde, tá? Bastante coisinha. Sacolinha que é normal, viu? Muito bem. Foram essas aqui as minhas comprinhas. Então, de novidade, nós temos ali o Larissa Manoela, que eu vou testar com muita calma. E vou trazer para vocês aqui a resenha, tá bom? Então, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aí o seu like, se inscreva no canal, compartilha esse vídeo e deixa aí nos comentários se você já conhece o Larissa Manoela, tá bom? Se conhecer, deixa aí embaixo aí o que você achou, tá bom? Então, fiquem todos com Deus. Um grande beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.